Ferraz, quem é essa moça que aparece nesse exato momento na tela? Muito jovem, 20 anos de idade. Essa moça resolveu procurar o nosso noticiário, resolveu procurar o nosso programa, desesperada. Sem saber o que fazer. Mas por que Ferraz? O que é que pode ter acontecido? Volta pra mim. Segundo ela, pegaram fotos dela nas redes sociais e divulgaram as fotos dela de uma forma negativa. Em um site, aonde garotos, garotas de programa, expõem o seu trabalho, os seus serviços. E a moça agora está desesperada, ela diz, olha, não fui eu. Estão usando a minha imagem, eu não sei o que fazer. O repórter Giovanni Júnior, ele ficou frente a frente com essa moça. Em detalhes, aliás, já pode colocar o Giovanni aqui. Já pode, já pode colocar o Didio aqui. Isso, obrigado. Giovanni, a moça está desesperada e não é pra menos, né? Imagina só ter a imagem dela vinculada de uma forma negativa, como suposta garota de programa ali naquele momento. Claro que eu não tenho nada contra as garotas de programa ou garotos de programa. Não me interessa o que você faz com o seu corpo. O problema é seu e eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas nesse caso, onde a imagem dela foi divulgada de forma criminosa, segundo ela, não foi ela que postou, isso aí precisa ser muito bem investigado pela polícia. Não é isso, meu querido Giovanni Júnior, pedindo passagem. Bom dia, Didio. Mais uma vez é contigo, Homem do Chapéu. Vamos lá, Ferraz. O site é conhecido por todos devido aí ao nome que repercute muito durante os eventos que são realizados na nossa capital, é o Escoca. Todo mundo sabe. Aí a nossa equipe de reportagem acabou recebendo a informação dessa moça, que ficou indignada porque, de má fé, pegaram a foto dela em um telefone fictício e acabaram postando nesse site de relacionamento para acompanhantes. A partir daquele momento, a mesma acabou procurando a polícia civil, a delegacia, para poder confeccionar o boletim de ocorrência. Acaba citando o site que terá que passar para a polícia qual foi o ID que fez o cadastro desta foto e dessas informações e que tentou queimar a imagem dessa trabalhadora. É uma menina que é de família, tem namorado, relacionamento sério e ela não teria aí intenção nenhuma nem a necessidade de postar a sua foto para os trabalhos que ali são oferecidos. Só que diante do fato, agora cabe à polícia e ao judiciário civil dar todo o aparato e atenção a essa moça. Quantas mulheres que não acabam sendo postadas as suas fotos particulares ou individual do seu Facebook, do seu Instagram e ali elas não sabem. Só para aqueles que acabam aí frequentando, que acabaram printando a foto com o site que acabam comprovando aí o vínculo e que entraram em contato com a família. Olha, fulana, a sua foto está rodando aí, está lá no Escoca, tal. E a nossa equipe de reportagem, fazendo um bom trabalho, acabou entrando em contato com aquela mulher que é citada como dona da Escoca, ou do site onde as pessoas acabam postando pelo valor mínimo lá e tem lá a situação de iniciar, colocar a foto e o telefone. Só que a proprietária, supostamente, ela fala que não tem nada a ver com isso, a explicação dela não foi convincente e ela acaba dando a explicação através do WhatsApp para a nossa produção que você pode ler aí do Estúdio Ferraz. Atenção, meu povo de casa, vai acompanhando comigo nas imagens do nosso canhão de audiência. Olha isso. Quer dizer então, Giovanni, que ela teve as fotos dela vazadas nesse site. Pode voltar para mim aqui, meu filho? Pode voltar aqui para mim aqui no estúdio? Bota aqui o Didio mais uma vez na tela. Didio, quer dizer que essa moça teve as fotos dela vazadas no site? E ela diz que não é ela, que alguém criou um perfil falso, oferecendo serviços sexuais, é isso? Maritza, nós já entramos em contato com o pessoal do site do... como é que é? Escoca? Escoca? Sei lá, qual que é o nome disso, eu não vejo isso. A Maritza, ela entrou em contato com alguém que seria possivelmente responsável por este site. E eu quero ver aqui, coloca mais uma vez aqui a mensagem na tela, por gentileza, e coloca para o povo de casa também acompanhar comigo a mensagem. Temos uma denúncia de uma mulher dizendo que a foto dela foi postada como garota de programa, sem autorização dela no site. Ela diz que não é garota de programa e nem autorizou postar. Aí embaixo a pessoa responde, acontece essas coisas, porque site é independente, cada um monta e faz seu próprio anúncio. Eu, por exemplo, faço os meus. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Internet não é terra sem lei. Se você monta uma plataforma, ou para vender pão, bolo, queijo, ou nesse caso, oferecer os serviços de garotos e garotas acompanhantes, você precisa ter alguma responsabilidade. No mínimo, checar o material que está sendo postado. Fazer uma verificação, pedir documentação, alguma coisa. Como é que vocês sobem um anúncio em um site sem sequer, sequer ter a preocupação de fazer uma checagem? Quer dizer que o que importa é só o lucro? Não importa se vão ferrar com a vida de alguém? Subir um anúncio ali de forma criminosa? É isso que eu estou entendendo? Porque se for esse o caso, isso é uma denúncia que tem que ser apresentada ao Ministério Público. Inclusive na Delegacia de Crimes Virtuais também, viu, Didio? É um caso que precisa, sim, ser apresentado e levado a sério. Como é que sobem um anúncio de uma pessoa sem sequer checar? Olha aí, olha aí, a postagem. Está aí. Rapidinha Grátis. Ainda colocaram o título, Rapidinha Grátis. Oi, sou nova na cidade. Queria que me indicassem lugares bons para sair. Queria conhecer novas pessoas. Também me chama aí. Namoro na foto. Agora tem essa, é? Namoro na foto. É isso? Número na foto, né? Pode vir para cá. É cada uma, viu? Internet não é terra sem lei. Muito cuidado para não ter os seus dados vazados. Americano Tarot pedomão noits, né? Não ajuda aqui. É, sim, é.